Olá vocês aqui para baixar mais um vídeo Eu estou aqui para ir Oh, deixem nos comentários O que é que eu vou jogar David, siga aí Ok, o David já clicou Vou já começar aqui O vídeo O Dread Isto é assim O Dread, estás a ficar sem bateria Isto é assim 4 da manhã já Está bem, não quero saber Se ficar sem bateria Acabou a saber Oh, se isto desligar O vídeo Não, foi interrompido Eu tinha que instalar ali uma coisa Mas depois já instalou O que é que é do Liverpool? Miguel Pelo Neymar Aqui É para seguir em qualquer Ronaldo, não é? Oh, eu marco na bola Eu também Não sei quem está usando o meu comando, mas eu marco na bola Está para mudar ele Olha, eu tiro a balar para ele E se chupo, só roubo E se chupo, só roubo E se chupo 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 Talvez veja Então não sei vezes experimentar o fundo ты não E se chupo ou não Eu fui vencer fin do tempo As duas coisas 은 Obrigado. Olha, a bola vem para terminar aqui. Pós pés de tiro. Jornal! Isso é do mercado! Não tem que andar de solto! Não, não foi. Isso é contato na vida real. A bola sobrou o meu. O Matuigo. Acabas o Dugma. Não tem que andar de solto. Tá bom. Eu estava lá no meu de cima. Jornal, e quer que eu tenha deixado? Que isso, mano? Eu não me arrematei, eu não me arrematei. Eu não me arrematei. Eu não me arrematei, eu não me arrematei. Eu não me arrematei. Eu não me arrematei. Pessoal, eu sei que não estou a falar aqui, não é? Mas pronto, vocês sabem que estou aqui a fazer equipa, na cama. Sim, este aqui está mal, mas este é que está aqui a da química. Apreciado, mas vou trocar ali. Sim, vamos ver se este é mais químico. Não, parece que aquele é o mais importante da equipa. Dá a química a tudo, porra. Se eu tirar aquele gajo, coloco sem zero de química. Policiário, nem vou trocá-lo. Sim, por favor. Fico de fazer química, p***. Deixe-me dar mais química a isto. Isto é melhor, porra, se não é o inventário. Meu Deus, como é que a coisa faz isso? Isto tem quatro aqui, é o mesmo. É o mesmo. O que é que aqui dá o mais química? Isto é um guarda-redes menor. Vamos ver. O que é isso? Mica, quase turno. Nem vou inventar e vamos lá começar a partida. Ai, espero logo que ganho, né? Ronaldo, Neymar e Van Dijk. Bora lá, tenta ganhar isto. Deve de muito ganho, pessoal. Vamos lá ver como... Vamos lá ver. Já ouvei dois. O guarda-vidres não é assim tão bom, por isso, já. É mais fácil perder. Já, por isso, já. Tá-se. Eu ganho as vinte, claro. Ganho as vinte, claro. Ganho as vinte. Eu disse. Esta equipa... Ronaldo, eu vou exaltar. Vamos, vou voltar. Dares de ganhar esta. Ronaldo aqui. Tá-se rio? Vamos wen? Peça-toi aqui. O que tu és hoje? Vamos lá. Tentei já oublê. Tentei já oublês. Tem, em Clear. É sério, é sério mesmo. Alcanhar, pessoal. Vocês estão vendo que eu estou a ver mais fracos. 39, 39, 39, 38. Estou a ser ministro. Alguém para a minha química. Marcel, por favor. 46, 43, 46. Para a minha química. Para a minha química. Para a minha química. Mígó, porquê parastei a falar com você e parastei a escalar? Mígó, porquê parastei a escalar? Mígó, porquê parastei a escalar? Mígó, porquê parastei? Mígó, porquê parastei a escalar? Mígó, porquê rar os equipamentos? Mígó, porquê parastei a escalar? A sensión de foco. O que é isso? 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 O que é isso?